Morri, eu sabia, vai tomar no cu Rapaz, essa mulher tá meio doida aí Me pegou, pô Isso é uma mentira do caralho, pô A mulher fica batendo no para amanhã Caralho, que presença de palco, gordo Calma, porra A presença de Anitta É ele aí, porra, botando pra fuder Vou ter que chanhar, é o jeito Porra, caralho Filha da puta, pega aí, né, munheca Um ovo desse tamanho E tu me erra ainda Um cara dessa Vé, um cara pesa em a roupa, véi Como é que o cara desvia de um gordo, véi Ele é gordo, porra Na hora, véi Da mão na boca o cara desceu Toma aí esse burro na cabeça pra desconcertar Filho de uma puta, vaqueiro de couro no cara Desse tamanho E tu erra ainda A bicha é boa De mueca, hein A bicha é boa